Olá gente, seja bem-vindos ao canal, para mais uma notícia do nosso gigante da colina, deixe o like, se inscreva e deixe seu comentário. Luca Orellano é jogador do Vasco da Gama. A diretoria do Cruz Maltino se reuniu com os diretores do Vélez Sarsfield na quarta-feira para finalizar o acordo. O meio atacante também deu ok. Agora, exames e assinatura de contrato até dezembro de 2026 impedem que Orellano seja o primeiro reforço sul-americano do Vasco. Ao todo, o negócio pode render aos cofres do clube argentino até 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais a preços atuais. Isso porque o gigante da colina pagará 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais, por 60% do passe do atleta. O restante, 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, só serão pagos, para adquirir mais 25% do meio atacante caso a meta seja atingida. Então a equipe do Colina poderá ter 85%. De acordo com o lance, o presidente Vélez Sarsfield está otimista com o acordo. Luca Orellano tem 22 anos e é um meio atacante que gosta de jogar pela lateral. Foi revelado por Vélez Sarsfield, que só estreou profissionalmente em 2019. Nesta temporada, o atleta já disputou 50 jogos, sendo 36 deles titulares. Ele marcou 4 gols e deu 4 assistências. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.